Com a Páscoa chegando, crescem as oportunidades para quem busca um emprego, mesmo que temporário. As empresas contratam profissionais de diferentes perfis. Quando se fala em Páscoa, se pensa logo em chocolate. Mas para quem está em busca de trabalho, a proximidade da chegada do coelhinho pode significar oportunidade. Acredita-se que com a data, aproximadamente 2 mil vagas temporárias sejam abertas. Nesta empresa de recursos humanos em Porto Alegre, existem 280 novos postos de trabalho. Eu preciso de uma renda, preciso de uma carteira assinada, então vou aproveitar esse período da Páscoa para ver se eu consigo alguma coisa, ver se eu consigo ser efetivada. Hoje o temporário tem os mesmos benefícios do que um efetivo. Ele tem carteira assinada, ele tem plano de saúde, enfim, ele tem todos os benefícios que um funcionário efetivo tem. O trabalho temporário pode ser a chance de mostrar as capacidades em busca de um emprego permanente. Comunicação, comprometimento, dedicação, acho que a gente busca muito pessoas dedicadas, comprometidas, que gostem daquilo que faz. Acho que isso é bem importante, gostar daquilo que está fazendo, não fazer só por necessidade, só por dinheiro. Mas nem só de chocolate vive o coelhinho. O mercado dos brinquedos também aquece nessa data. A Páscoa só fica atrás do Natal e do Dia das Crianças no acúmulo das vendas. Esta rede abriu 30 novas vagas temporárias, 10 somente nesta loja. Cada ano que passa sendo mais introduzidos na cestinha de Páscoa, né, para as crianças deixar um pouquinho doce de lado, chocolate de lado e colocar junto, né, o brinquedinho. Então é a terceira melhor data do ano. Um diferencial das vagas oferecidas por aqui é a idade dos contratados, com mais de 50 anos. A gente sente assim que para eles está sendo muito bom e para nós também maravilhoso e com certeza os meus clientes também estão, né, agradecidos e comentam, né, elogiam o atendimento e isso faz muito bem para todos. Dona Jussar é aposentada e aproveitou a oportunidade para voltar ao mercado de trabalho e incrementar a renda familiar. A gente interage com os clientes, fica outra vida, a gente não fica só em casa e é bom a gente sair, ver gente. A Avenida Plínio Brasil Milano, na zona norte da capital, terá bloqueios e desvios em função de obras na terceira perimetral. A partir de março, a construção de trincheiras também nas avenidas Anitta Garibaldi, Ceará, Cristóvão Colombo e no viaduto da Bento Gonçalves vai provocar mais alterações no trânsito da região. Esta manhã, operários trabalhavam no corredor de ônibus, no cruzamento da Plínio com a Carlos Gomes. Placas de advertência já estão instaladas para regular o trânsito. Desvios no tráfego no sentido centro-bairro começaram nesta manhã. Na próxima terça, as alterações serão feitas na pista de sentido contrário. A Prefeitura projetou o término da obra para março do ano que vem e até lá, avaliações vão medir o impacto da circulação de veículos na região. Nós temos um controle permanente da nossa empresa de transporte e circulação, IPTC. Nós estamos com inúmeras obras em Porto Alegre. É claro que não se executa a obra do porte que a gente está executando sem impacto. Mas a gente procura minimizar o impacto com controle diário permanente da nossa IPTC. Pois a constante necessidade de obras e adaptações estruturais urbanas é um desafio aos prefeitos e gestores públicos. E para ajudar nesse planejamento, o site Desafios das Cidades unificou indicadores sociais e econômicos de 50 municípios gaúchos. Porto Alegre tem quase um milhão e meio de habitantes. Com tanta gente assim, administrar uma metrópole é um desafio. Nos municípios da região metropolitana e do interior gaúcho, as exigências não são menores. E a internet pode ser uma aliada. Gestores de municípios do estado têm uma nova ferramenta para planejar ações em áreas essenciais como educação, saúde, mobilidade e segurança pública. É o site desafiosdascidades.com.br. A intenção da Agenda 2020 foi concentrar no mesmo local dados sobre economia, indicadores sociais, saúde, segurança, mobilidade, infraestrutura. Então temas que são de interesse da sociedade. O que a Agenda 2020 pretende é que os nossos prefeitos, quando forem formular suas políticas públicas, usem indicadores concretos, dados consistentes. E como resultado final a gente tem o desenvolvimento dessa comunidade. Representantes de entidades sociais e de partidos políticos manifestaram repúdio às declarações polêmicas do deputado federal pelo Partido Progressista, Luiz Carlos Reis. O assunto foi discutido em audiência pública na noite de ontem, na Assembleia Legislativa. Uma reunião de trabalho que se transformou em audiência pública devido à pluralidade de representações. Para o deputado Jefferson Fernandes, um encontro histórico. A incitação ao armamento, a agressão física, enfim, foi repudiada por todos esses que não querem um rompimento com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. E fiquei mais feliz ainda porque além dos movimentos, nós tivemos aqui parlamentares federais, estaduais de vários partidos, dizendo que não toleram a intolerância. O plenarinho ficou lotado, com o dobro de pessoas, além do que a capacidade permite. Muitos ficaram de pé. No início do debate, foi apresentada uma parte que ainda não havia sido divulgada, do áudio do discurso de 28 minutos do deputado Luiz Carlos Reis, durante a audiência pública no interior do Estado. Fale em meu nome, fale em nome do convite, fale em nome do convite, fale em nome do convite. Em seguida, foi a vez de ouvir o que disse o deputado Alceu Moreira, aos agricultores, no caso das demarcações de terras indígenas. Reúna os verdadeiros autodidões e expulsem do jeito que for necessário. A terra que foram expulsar, não vão expulsar índios daqui. Vão expulsar índios que foram orientados de fora para cá. Vão mandar eles embora da onde vieram, porque aqui não é a terra deles. O tom do discurso dos parlamentares gerou indignação e repúdio por parte dos mais diversos movimentos sociais. Ouvir uma coisa como essa é muito duro, né? É muito duro quando a gente está buscando a igualdade, a gente está incluindo a sociedade. Ouvir ainda que tem essa barreira forte é muito difícil. Que seja dado uma punição exemplar pelo que eles falaram contra os direitos humanos, não somente indígenas, mas também de todos os outros segmentos que estavam naquilo que ele chamou de tudo aquilo que não presta. O que a gente percebe é que não são declarações isoladas, elas são declarações que fazem parte já da ideologia de um segmento de pessoas, que defendem um tipo de sociedade que é segregatória, que é discriminatória, que incita o ódio, que incita a violência. Vai contra a ideia de uma sociedade democrática que respeita a diversidade e respeita os direitos humanos das pessoas. Entendo que o decoro parlamentar foi quebrado e nós vamos representar junto a Comissão de Ética da Câmara Federal. Foram quase 40 inscritos para falar durante a reunião. As manifestações duraram mais de duas horas e meia. Além dos depoimentos contra todas as formas de discriminação, os participantes também sugeriram a realização de um ato de refúdio a ser realizado na próxima quinta-feira, ao meio-dia, na Esquina Democrática. A assessoria de imprensa da senadora Ana Amélia Lemos informou que é a direção estadual do Partido Progressista quem está respondendo sobre o caso. Em nota, o PP afirma que as declarações no vídeo tratam-se de opinião do deputado no exercício de seu mandato e que a legenda não compartilha com manifestações preconceituosas. No texto, o partido também defende a pluralidade e a convivência pacífica entre as pessoas e reafirma o compromisso com uma sociedade justa e plural. Assista no próximo bloco. Comércio à beira-mar atrai ambulantes de outros estados brasileiros para as praias gaúchas. Comércio always. Comércio demais. Comércio demais. Comércio demais.